Pronto gente, esse é o vídeo aí que eu vou mostrar, queria mandar um abraço para vocês Aguinaldo, que queria saber os preços do tarim, tá aí Aí tem esse Rosen Monteiro, que quer saber os preços das gaiolas para calopsita Vai tá aí no vídeo, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver, tem outro aqui ainda E também tem Gutenberg De Goiânia Um abraço para ele, que Deus abençoe todo mundo Aí pronto gente, esse vídeo aí do Cordeiro Vai ter a parte 1 e a parte 2, a das aves e o das gaiolas Queria mandar um abraço para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês Dá o like, compartilha com a galera aí Gente, eu queria dizer um negócio para vocês Vocês do Brasil aí, tem que ter cuidado aí com os pessoal aí que tá comprando o carro aí E tá com documento dos outros falsos que tava acontecendo com a gente Que a gente tava vendendo o carro da gente E aparecia um cidadão que tava com o documento de um advogado E vocês tem que cuidar daí, viu? Um abraço, tudo de bom pra vocês Fica com Deus Eita Bom dia, tudo bom com o senhor? Tô vivo andando, tá bom 700, né? É, a pista a gente faz por 600 É Coisa boa 700 reais Vai chegar aqui e pedir um desconto a ele Ele faz isso É até mais fácil colar do que ele quer E essa bolinha? Muito bom mesmo, tudo no inoxo, gente Personalizadas Machetaria Machetaria Muito bonita Mas raramente ele vem aqui E essa? 350 350 reais Olha que é É muito bonita também Só não tem machetaria Pra ele Muito boa Muito boa E essa voadeira? Essa é pra conserto É pra conserto, né? É muito grande, tem um metro ela Fiz uma semana retrasada, toda na empolha Muito boa 50 Não quero muito grande Porque a minha casa é pequena Eu sei E essa outra? 200 200 reais Aí eu fiz Eita, as galilinhas de Dario aqui, gente Bom dia, toda na salami Tudo bom com a senhora? Bom dia, meu querido Tudo bom? Galilinha de Dario, gente, viu? Aqui, ó, muito boa Coisa boa aqui, ó Tá com a dona salami, essa aqui? Tá com certeza Olha que coisa bonitinha, gente Muito linda Isso é uma baianinha, viu? Simplesinha Aqui, ó Essa? 35 35, uma galilinha barata demais Olha aí Uma baianinha 35 reais Que bonitinha Aqui é a galilinha até de 15 reais, gente Aqui, ó Isso é 15 reais Tá vendo? Se quiser vir, ó Vou dar uma galilinha pra pizil aqui, ó Essa daqui pra pizil, ó Essa é pra pizil, ó Essa é pra pizil, tá quanto? Essa é pra pizil, isso aqui? É Isso é 20 reais 20 reais, ó Pra pizil Que é alto, é Ó, gente, pra pizil, ó Aqui não tem nada de papel? 40, 70 de altura Que boa Essa daqui tá a conta, sua amiga? Tem 100 reais é essa, ó Uma coisa boa 100 reais Muito boa Essa pra você botar um azulãozinho, ó Tá vendo? Muito boa E essa daqui? Até tem Essa daqui Duas divisórias Na verdade é três, né? Três divisórias Três Aqui, um aqui Outra aqui, outra lá na esquina Três Três divisórias Tá vendo? Muito boa mesmo E essa do nosso azulãozinho? 80 Isso aqui é 80 reais Uma banhaninha maior já Tudo bom, Erivaldo? Tudo bem Muito boa as gaiolas Tô na sulamia aqui, gente Se quiser comprar ela aqui Peda um descontozinho a ela aqui Viu? De um real, três real, cinco real Vai pedindo Aqui, ó Coisa boa Olha, pra você botar seu coleirazinha Uma galinha baratinha 35 reais 35 reais pra você botar seu coleira Muito boa Muito boa, minha As gaiolas vêm boas Aqui também Precinta quanto? 70 70 reais Obrigado, meu Deus do nosso amigo Eu agradeço mais uma vez a senhora, viu? Deus abençoe a todos vocês aí Boas vendas Eita, vem pra feira Obrigado, dona Liana Ó Vamos ver Conta quanto isso daqui Você vai dizer? Tá, né Vamos embora Até domingo O que é com Deus? O que é com Deus? Esse dê de dona Liana, gente Essa é 40 reais, isso daqui, tá vendo? Que boa que as gaiolinhas baratinhas, gente. Porque o cara olha se as gaiolas no estento ficam velhas, se eu copo uma gaiola cara demais, termina ficando muito velha no estento. Aí você, às vezes, quer vender, o valor é lá embaixo. Isso aqui, 50 reais, isso aqui, coisa bonitinha. Quanto é que tá essa? 30 reais. Uma gaiolinha das gaiolinhas, 30 reais. Coisa boa. E essas? 50 e 60. 50 reais é essa. E a maior, 60. E essa daqui, 60. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos embora de par-feira. Desejar bom dia a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Eita, coisa boa. Olha, gente, esse gaiolinha, esse gaiolinha enorme é essa ali. É uma mansão. Tá quanto? 65 reais. 65 reais. Vai alongrando. E essa aqui? 45 reais. Esse gaiolão baratinho, viu? Crescinho bom da poxa. Quanto é ela? 45 reais. Aí, ó. Segurar seu galo de... Embora de par-feira. E essa? Olha pra aí, ó. Voadora, 60 reais. Aqui, ó. Olha aí. 60 reais é uma voadora. Baratinho, baratinho. Isso aqui, ó. 25 reais. 25 reais essa, viu? Essa é 15, né? 15 reais essa. Eita, coisa boa. Eita, que bora. E essa aqui, meu querido? 40 reais. 40 essa. Muito boa. É aquela menininha aqui, viu? O pai dela aqui, ó. Se quiser comprar eles aqui, gente. Vem aqui. Vem que bora pra feira. Vem que bora. Vem que bora. Vem comprar também essas coisinhas aqui pra sua filha. Olha, gente. As galinhas dos meninos aí. Dos dois irmãos aqui. A galinha dele boa aí, ó. Isso é 15 reais, eu tenho certeza. 15 reais. São as galinhas dele. Aqui, ó. Coisinha bonitinha, ó. Só não deu preço. Vocês vêm aqui. Bom dia, meu querido. Vocês vêm aqui, a galinha boa. Uma coisinha bonitinha. Essa daqui, ó. Tudo bom, meu queridinho? Faz o quê? As galinhas dele são muito boas. Acabamento muito boazinho. Baratinho. O preço acessível. A partir de 15 reais. Aqui, ó. Isso aqui é 15 reais, ó. Essa pequenininha. Pede um descontozinho aí, lá. Tá vendo? Isso aqui, com certeza, ó. É 55 reais, ó. 60, 55 reais. Mais ou menos esse preço, assim. Mentira pelos outros. Muito bom mesmo. E bora pra feira. Ó, seguidores aí, quero mandar um abraço aí pra eles. Que Deus abençoe. Um abraço aí pra turma de Camarajiba. Um abraço pra todo mundo lá de Camarajiba. Pra galera aí do... Que tipo de passarinho lá? É, muito passarinho lá. Que ave é? Passarinho. Aí. Coleira, canário. Um abraço aí pros vindo do canário aí. Que Deus abençoe. Valeu. Coleira, peito branco. Tem também. Eita, coisa boa. Valeu, meu querido. Vocês, tudo de bom. Os galas de bombado. Eita, coisa boa. Embora, gente. Também vende, gente. Ó, que você sonhou aqui, ó. Tudo de ração. Bom dia, meu queridinho. Tudo bom com você? Tudo pra ração, pra sua ração, pra seus animaizinhos aí. Gaiola de ferro. Tá vendo? Pra louro, pra tudo, gente. Coisa boa aqui, ó. Essa é casadeira. Isso daqui, ó. 200 reais. De 80 centímetros ela é hoje. E aqui, ó. 130 reais. Isso. Tem essa coisa linda aqui, ó. 60 reais. Eita, coisa boa. Aqui, bombado, viu, gente? Bombado. Uma coisa que eu nunca mostrei pra vender também foi esses pezinhos aqui, ó. Esses pezinhos aqui, que tem gente que gosta de botar suavezinho. Esses pezinhos aqui. Não sei nem quanto é. Aqui, ó. Esses ganchos. Ó, gente. Tem uma coisa que eu nunca mostrei, que eu ia falar agora. Isso aqui, ó. 35 reais, ó. 35 reais. Tá vendo? Coisa boa. 35 reais. Ó, umas gaulinhas bonitinhas. Eita. Bonitinha. 40 reais, eu acho. Esse aqui, ó. Personalizada também, ó. Quanto é que tá essa gaulinha, ó? 45 mil. 45 reais, ó. 45 mil, ó. Que bozinha. E essa? 35. 35. Um precinho, baratinho. Para a galera de Ribeirão aí, ó. Presente aí, queria mandar um abraço. Um abraço aqui de Ribeirão, netinho aí. Papel e da verdura aí, pá. Eita. Para a Marcela. Para a Marcela. Para a Marcela. Um abraço para todo mundo. Para a equipe Ribeirão, fibra de ouro aí, ó. Fibra de ouro, gente. Tudo de bom, gente. Obrigado por vocês aí. Tudo de bom. Bora pra feira. Obrigado. Tem gente que perguntou pelos viveiros aí, grande, ó. Vai a calopsita. Tá vendo? Tá vendo? Bom dia, amiguinho. Bom dia, amiguinho. Tudo bom com você? Obrigado, meu Deus. Tu não tem um contato de vocês, tem um cartãozinho. Porque tem gente perguntando, mano. Tem não. Infelizmente, tem não. Quanto é que tá aqui, meu querido? Essa aí tá 950. 950 reais, gente. Aqui são três. Eu achei. Aqui é um só, né? É um conjunto só. Ah, é um conjunto. Três partes. Três partes. É todinho, gente. Aqui, ó. 950 reais. 950 reais. Tá vendo? Vou falar mais distante demais. Ela tem 1,60 de altura. Aqui é na altura do meu rosto, do meu olho. Tá vendo? E essa tá quanto, meu querido? Essa tá pra 200. 200 reais. Que bicha grana. É 150. Aqui. Tem 1,40 de altura. E essa 150, né? É, todas as duas. Todas as duas. Cada uma, viu, gente? Aqui, ó. Coisa boa. Como é o nome do homem daqui? Elias. Seu Elias, da Kombi. O objetivo, gente. Elias rações. Coisa boa. Essa daqui é tu também. Aí tem aqui também, gente. Essa tá quanto? Essa amarela? Essa amarelinha junto com a vermelha. Cada uma é 150. 150, gente. Essa aqui é 270. Essa 270 reais. 200. Tazucalopsita. 200 reais é essa. E a outra, 150 reais. Tá vendo? Aqui, bora. Aqui. O senhor Elias, da Rações. Elias rações. Perguntar todo mundo aqui, todo mundo em fome. De feita, tá bombado, viu, gente? Quiser que eu pague a gaiolinha? Misso da gaiola. Viu, gente? Gaiolinha baratinha, no precinho, bom. Tu sabe de tudo em um preço, né? 55. Ó, 55 reais, ó. Isso é viveiro, se chama, né? Viveiro, pra você botar seu canário. Muito boa. E essa? 35. 35. Coisa boa. E essa maior? Viveiro. 100 reais. 100 reais essa maior, viveiro. 40 reais é essa. 50 reais. 40 reais. 50 reais. E essa? 55 reais. Seu missão, essa aqui eu passei o número de contato pra você E essa aqui, amiguinho? R$25,00, olha pra galera embalada Esse baratinho Eita, coisa boa R$25,00 também Muito boa, muito boa R$30,00 essa Missa da Gaiola Me deu tudinho, passaram a noite aqui, dentro de ontem que eles estão aqui Veio muita gente Lobão mesmo, quando eu cheguei aqui, às 6 horas da manhã Ele já estava indo embora, vendeu as gaiolas dele todinho As gaiolinhas de André Gaioleiro Bom dia Tudo bom, meu querido As gaiolinhas de André, viu gente, aqui Eita, estamos com o seu André aqui, as gaiolinhas dele, gente, olha Coisa boa As gaiolinhas, as gaiolinhas maneiras, olha que voadora linda Essa voadora está quanto, seu Fernando? R$250,00 Olha pra aí Mas também é maneira, viu gente Um metro e vinte Um metro e vinte ela tem Maneirinha Olha que coisa boa Gaiolana, uma mansão, né Acho que o parceiro voa pra caramba aqui dentro E essa enorme aqui? R$800,00 R$800,00 Coisa boa Que bonita Uma das gaiolas melhores que tem aqui é ele, viu E essa daí? R$500,00 R$500,00 O bom da gaiola do senhor é que ela é só um leve, né Só um leve, é todo um mafim Essa está quanto? R$600,00 R$600,00, tá vendo gente? É toda mafim Toda mafim, ó O senhor não está com nenhuma inox não hoje, não, né? Não Não, só pra semana Essa daqui? R$250,00 R$250,00 essa Número dois, R$220,00 R$220,00 aquela Talvez indiferente aí na mafim É, muito bonito Aquele detalhe ali, ó Treta ali, uma detalhe ali, ó Isso De dois lados Muito boa E essa daqui já é diferente, né? É, essa é número cinco Número cinco Quanto? R$300,00 R$300,00 Tá vendo gente? O senhor Dede, o contato do senhor O que o pessoal pede muito? É, 87991-527751 DDD, né? 87 87 O DDD é 87 Pronto, liga pra ilha aí Se quiser comprar uma gaiolinha dessa ilha aí, ó Muito boa Eu vejo muito sua gaiola lá em Abrelima, em Paratiba Ontem mesmo tinha lá a gaiola É Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Eita coisa boa, gente Bom dia, meu querido Tudo bom, meu querido? Bora vender gaiola pros pessoal Tô tudo pedindo, meu querido Bora Posso ir embora? Bora? Eu ajudo você na hora Tá quanto? Tá com 150 Olha pra aí, gente Que coisa fofa Coisa boa Muito boa mesmo O fundo é removível? Sai? Não, não Isso não é removível não Ah, só aqui, né? Só sai só o forro, meu É o forro Que é a colazinha Foi quando tirar Toda personalizadazinha Aí, ó Coisa boa Tá bonitinha a gaiolinha Essa banhaninha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A pegada de luxozinha Muito boa mesmo Bonitinha Que boa gente, parceira Pode pegar pra dar uma olhadinha Tem esse coxozinho aqui dos meninos Esse coxozinho é de vocês, né? É Ó Se o coxozinho dos meninos aí Quiser comprar Eita, pra revender Vem que bora pra feira Comprar Ó, gente Tô aqui com o Fagner Aqui Ele agora vai enviar a galera Pra vocês, não é isso? É A gente vai combinando Aqui e ele Eu vou passar o contato dele Pra vocês Pra todo o estado do Brasil Pelos correios Aí vocês Comentem aí Conversam com ele aí Ele vai ligar pra ele E ver qual é a possibilidade pra vocês E ele aí Pra ajudar um e o outro Pelo certo, não é isso? Pronto Entrando em contato comigo aí A gente desenrola A gente vê a melhor forma Pra os dois lados ganhar, né? Isso, correto Pode falar comigo aí Que a gente tá se organizando Pra a partir dessa próxima semana Agora a gente já iniciar Os envios Correto Aí teu contato? É 819-8335-2672 Pode falar no zap Que a gente desenrola Tá ótimo Pronto, gente É isso Agora arrumei Vocês não podem nem reclamar, né? Liga pra ele aí Agora é curioso não, gente Pra atrapalhar não Tem que ser Quem tem interesse De comprar Viu? Um abraço Que Deus abençoe Boa sorte Obrigado a vocês Que guia é o Cezinho? Ela é de 15, gente Gaiola pra trinca-ferro, né Gui? É, pra trinca-ferro Olha aqui Muito bonita a gaiola, né Gui? É Ó, gente Essa gaiola aqui é de luxo É R$ 1.500 R$ 1.400, né, Géssica? R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 essa gaiola Fica rodando não, Gui O Guilherme tá segurando Tá vendo, gente? Tá trinca-ferro Toda na machetaria Personalizada Muito boa mesmo Os puleiros mesmo De luxo mesmo São grossos O acabamento muito bonito Muito lindo mesmo Personalizada Esse aqui é as gaiolas de Robson Esse aqui são lançamentos, gente Viu? O novo lançamento agora Que chegou aqui Ele falou O novo lançamento Esse daqui da frente Tudo em lançamento Nessa aqui, ó Aqui Esse aqui, ó Só um novo lançamento Aqui Tá quanto, Robson? R$ 800 R$ 800 Essa daqui, ó R$ 800 Tá com canta pra mim Portinha de rico Tá vendo? Muito boa Os puleiros Seis puleiros Toda personalizada Na machetaria Fundo removível Esse fundo aqui remove Tudo em tudinho Muito boa mesmo Essa gaiola Muito boa São lançamento Essa, viu? Aí tem essa daqui Dá licença aqui, Gui Por favor, amor Aí tem essa aqui, ó Tá quanto, Robson? Essa tá quanto, Robson? E aí tá R$ 1.100 R$ 1.100 R$ 1.100, essa Muito boa mesmo Toda no inox Não enferruja Que garante Aqui, ó Toda personalizada Toda na machetaria Isso aqui A machetaria Na madeira mesmo Isso não é pintura não, viu? Os fundos dela São todos removíveis Do inox Tá vendo? E toda no inox Com dois porta-vitamina Tá vendo? Muito boa mesmo Muito boa E essa outra aqui Dá licença aí, Gui Por favor, Gui Que é essa coisa linda aqui, ó Dois porta-vitamina Toda na machetaria também, ó Essa parte de pegar, ó Muito boa Aí é diferenciada É, muito boa Essa tá quanto? Essa daí eu mesmo falo Essas partes aí da frente 1.200, né, Ison? 1.200 reais Uma pela outra Toda no inox Muito boa Muito linda As galolas dele é muito boas, gente Eu acho que Eu acho não Porque tem as galolas melhor Aqui é Robson Entendeu? Galera de qualidade Estamos juntos Entregando pra toda parte É E ele envia pra toda parte do Brasil, gente Ele envia pra toda parte do Brasil Se vocês quiserem aí Que ele envie Viu? Aqui, ó O contato dele aqui O contato dele Aqui, ó 8, 7, 35, 56, 36 Tá vendo? DDD 81 e o 9 Robson Gaiola Envia pra todo o estado do Brasil Liga pra ele E é só encomendar A gaiolinha de vocês Viu? Um abraço Tico com Deus É só encomendar É só encomendar A gaiolinha de vocês Tico com Deus